Se o corpo estremece e já não consegue parar Seu som se espalha na pele fazendo suar Se o ritmo é quem te bate, que bate com emoção Te abraço, te roço, te esprego, te sujo então A fruta é madura e da árvore não vai cair A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Me chama acabou Te sinto por dentro, te levo na palma da mão Te foco no centro, te abro tesão Brincando, bolindo, ardendo, sem medo do prazer Cara de diabo, bondade, bebê É mesmo o luxo, o elógico, o que é sensual É um doce e pecado melhor do que o original São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão Me chama acabou Oh 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí